E a saúde pública passa por uma polêmica também em Rio Preto. Um laudo pericial identificou quase 40 irregularidades no complexo Pró-Saúde, inaugurado nos últimos dias de mandato do ex-prefeito Valdomiro Lopes. A obra consumiu cerca de 11 milhões de reais. E o principal problema, segundo a atual administração, é a sala de ressonância magnética, que vai receber influência de trepidação do solo por conta da linha férrea que passa bem ali ao lado do prédio. O secretário da Saúde de Rio Preto diz que o piso da sala, onde a máquina de tomografia fica, vai precisar de uma camada maior de concreto. Por isso, uma adequação terá que ser feita no local. Para isso, será preciso abrir licitação para contratar uma empresa que vai realizar o serviço. Pelos engenheiros que nós tivemos, que vieram fazer a avaliação, o local é inadequado. Nós vamos ter que alterar o local, mas isso não implica em grandes custos. E nós esperamos que, num prazo relativamente pequeno, a gente possa estar com o complexo inteiro funcionando. Também vai ter que mudar de lugar a sala da ressonância magnética, para ficar mais longe da linha férrea. E isso para não sofrer interferências. Eu acho que nós vamos investir um pouco mais de tempo e recursos, mas vamos deixar uma área adequada e prestarmos um serviço de qualidade e de excelência para a população. No começo do ano, uma perícia técnica identificou 37 pendências na estrutura do prédio. A empresa, na época, solucionou boa parte dos problemas, mas ainda ficaram alguns. Como melhorias nos pilares, nos pisos das salas de coleta, nos vidros e nas placas dos forros. Os atendimentos que já estão sendo feitos não vão ser prejudicados. O complexo foi inaugurado em dezembro do ano passado, com investimento de quase 11 milhões de reais. A assessoria do ex-prefeito Valdomeiro Lopes disse que é preciso investigar a fundo os reais motivos que estão levando o atual governo a adotar essa posição, retardando a operação dos serviços. Disse ainda que deixou 7 milhões de reais no orçamento para a compra e instalação da ressonância magnética e também da tomografia computadorizada. E aí Obrigado.